Para quem ainda tem dúvida em relação ao atual nível de qualidade dos produtos da Caoa Sherry, esse aqui, o Tiggo 8, é um bom exemplo de que o cenário mudou e para melhor, e no caso dele, ainda com a oferta de sete lugares. SUV de porte grande, com 4,70 metros de comprimento, o Tiggo 8 já conseguiu chamar a atenção de quem, até pouco tempo, só tinha olhos para modelos como o Volkswagen Tiguan e Peugeot 5008, para falar dos mais conhecidos. Bem resolvido por fora, faz bonito ainda na lista de equipamentos. Exemplos, tem seis airbags, faróis e lanternas com lâmpadas de LED, alerta de ponto cego e câmera com visão de 360 graus. E que você pode conferir aqui pelos três modos de visualização traseira, porque ele ainda tem o modo dianteiro, você tem a visão frontal também, tudo comandado pela tela multimídia, com comandos por toque, inclusive. Aliás, aqui sobraram poucos botões. E se você passa para o painel de instrumentos, o alto nível, aí o padrão de qualidade segue igual. Painel 100% digital e configurável. Junte ainda a cabine elegante, com detalhes em couro e acabamento bem feito. Algo que se espera de um carro com esse porte e preço. O que não muda muito em relação aos concorrentes é a proposta dos bancos adicionais. E o acesso à terceira fileira de bancos só pode ser feito aqui pela porta traseira, do lado direito atrás do passageiro. Mas o processo é simples, fácil. Você puxa aqui o encosto e ele corre sobre trilhos e você tem acesso livre. E aqui atrás, na terceira fileira de bancos, como acontece com os concorrentes, não tem mágica. Espaço mais ou menos confortável para crianças. Adulto, impossível. É, e com os dois bancos montados, o espaço do porta-malas fica bem modesto, é verdade. Mas é aqui ainda que o Tiggo 8 pode agradar com o recurso já conhecido de outros carros, a tampa com abertura automática, mas que nele tem um diferencial. Isso porque você não precisa fazer nenhum movimento com os pés, por exemplo. Basta que esteja com a chave presencial próxima, se aproxime dele e assim que a luz piscar, você se afasta e a tampa vai abrir. Mas o Tiggo 8 tem outro trunfo da marca, o novo e mais sofisticado motor, o 1.6 Turbo. E esse motor estreou aqui no Brasil no Tiggo 8, ou seja, é inédito por aqui. E é bem moderno, utiliza sistema de injeção direta de gasolina, por exemplo. E ele tem força suficiente para o tamanho desse carro. São 187 cavalos e 28 kgfm de torque. Ele anda muito bem no modo Eco e fica bem arisco, sim, no modo Sport, que você pode selecionar por um botão aqui no console central. E a transmissão é de dupla embreagem e 7 velocidades. Uma receita muito equilibrada e que garante consumo interessante. Até porque esse motor, ao menos por enquanto, só utiliza gasolina. O Tiggo 8 já é produzido na fábrica da Caoa Sherry em Anápolis, Goiás, e vai se dando bem com seu pacote de respeito. O resultado inicial foi positivo, tanto que a Caoa Sherry precisou aumentar a produção do SUV. Ou seja, ele tem tudo para seguir a mesma trilha de sucesso dos seus irmãos menores.